Quando o sol brilhava quente Penetrando no infinito Ao passarem os ismaelitas De uma cova se ouve um grito Era José quem gritava Seus irmãos fizeram isto Potifar comprou o menino Ao chegar lá no Egito Mas o tempo foi passando E o menino se formou Conseguindo confiança Passa a ser governador E agitados mantimentos Em celeiros colocou Sete anos de fartura E mais sete de pavor Em seguida Veio a fome Nos países Imprevistos Que tiveram que comprar Alimentos no Egito E Jacó mandou seus filhos Irem comprar Com muita fé Não sabia que o governador Era o seu filho José E José Vendo os moços Logo os reconheceu E depois de duras provas Disse sabem quem sou eu Eu sou aquele menino Que vocês Mesmo venderam Eles caíram por terra Logo que reconheceram E José disse pra eles De saudades eu chorei Mas não temam Mas não temam Meus irmãos Pois eu já Vos perdoei Tudo o que Vocês fizeram Para mim Foi um favor Hoje aqui no Egito Eu sou o governador Eu sou o governador devido a fazer Ou você Viu